Saiam do meu caminho! Ele estava tremendamente irritado. E os servos dizem, senhor, aqui está o seu jantar. E ele disse, eu não quero nada! Tire esse porco recheado daqui! Eu não vou comer nada! Eu não vou comer nada hoje à noite! Ele foi para a cama e o servo sorridente veio e disse, aqui está o seu chá com bolachas. Ele disse, não quero nada! Ele vestiu o pijama real. Ele entrou em seus lençóis de seda. E apoia essa noite a sua cabeça no travesseiro e lá vem a banda. Veio o músico tocando as canções de Lenara e ele disse, saia do meu quarto! A Bíblia diz que ele jejuou aquela noite que não quis ouvir música durante toda a noite. Ele estava agitado. Estava agitado durante toda a noite. Ele estava agitado. Vocês podem imaginar, ele estava no palácio e ele não podia dormir. Podem imaginar, ele poderia ter a banda real tocando a noite toda, mas ele não podia dormir. Ele podia ter todo o conforto, mas ele não podia dormir. E lá estava Daniel, uma cova suja, abafada, mal cheirosa, com leões. E ele coloca a sua cabeça sobre um pano que talvez por meses não era lavado, ou até mesmo por anos. E ele põe a cabeça lá e ele consegue dormir. Enquanto o rei no palácio, em um pijama real agitado e revirando-se a noite toda, não pode dormir nem um minuto. Sabem de uma coisa? Não é a casa onde vocês dormem que faz com que vocês durmam. É a paz que Deus dá a vocês que os faz dormir. Sabem, o nosso Senhor diz, olhem para mim, a perfeita paz vos dou, a minha paz vos dou. Sabem que muitas pessoas no mundo pensam que só terão paz se tiverem alguma coisa. Se eu tiver uma casa nova, me trará paz. Um carro novo, me trará paz. Sapatos novos, me trará paz. Uma roupa nova, me trará paz. Uma nova esposa, me trará paz. E sabe, eles pensam assim, eu conheço pessoas assim. Eles pensam que só terão paz com essas coisas. Elas pensam assim. Paz não vem de coisas daqui. Existem pessoas que têm esse insaciável pensamento, só se eu conseguir alguma coisa, se eu puder comprar alguma coisa, terei paz. Se eu puder ir para uma outra festa, terei paz. Ser feliz, eles dizem. Paz é alguma coisa dentro de você. Paz, paz, que desse lado o Senhor. Conforto para o meu espírito. Desejo para sempre. Paz é alguma coisa que Deus dá a você. Você pode pegar um Daniel e colocá-lo em uma mal cheirosa e suja, abafada cova de leões. E porque ele tem a paz de Deus no coração e porque ele sabe que o que fez é correto. Ele sabe que os grandes gatos irão se deitar e dormir a noite toda. E você pode pegar um rei preocupado, ansioso e pode colocá-lo dentro de um palácio. E isso não fará nenhuma diferença se ele estiver em um palácio ou não. Ele não irá dormir. Porque o ambiente ao seu redor não o levará a dormir. O que lhe dará a paz e a paz em seu coração? Quando você conhece a Deus, ele dá paz no seu coração. Este Deus e esta paz nos capacitam a enfrentar situações difíceis, com confiança, com alegria e esperança. Se a sua paz ou a sua felicidade ou a sua alegria estão ausentes e dependem sempre das experiências que você está tendo no momento. Se a experiência for boa, você estará bem. Se a experiência for má, você estará mal. Se a experiência for boa, você estará bem. Mas se a sua paz não depende do que está acontecendo ao seu redor, mas do que está acontecendo no seu coração, se o reino de Deus está bem edificado no coração e Cristo vive dentro do seu coração, então esta paz irá encher a sua vida. E certamente você poderá ser feliz e certamente poderá ser triste. Esta paz continuará independentemente do que acontecer. Daniel 6, verso 19. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou com voz triste, disse o rei a Daniel e disse, Daniel, servo, servo do Deus vivo, dar-se-lhe o caso que o teu Deus o tenha podido livrar-te dos leões? Então, Daniel disse, Daniel 6, verso 22, Meu Deus, não gostam disso? Meu Deus, não algum Deus ou qualquer Deus, meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Quando os leões rugem na sua vida, os leões da tentação, os leões da ira, da amargura ou do ressentimento, os leões da depressão, os leões do desânimo, quando os leões rugem, Deus é um domador de leões. Já abraçaram um leão alguma vez? Já abraçaram? Eu já uma vez. Eu abracei. Quando eu comecei na televisão, o nosso produtor, David Jones, ele disse para mim, Mark, você fará um programa, nós faremos uma série sobre o livro de Daniel e falaremos sobre Daniel na cova dos leões. Eu disse, eu tenho uma ideia. A ideia é, eu quero trazer um leão de verdade para os estúdios. Eu perguntei, vocês têm seguro? Então, ele disse, nós traremos o leão para o estúdio. E eles vieram um dia antes com este leão. Um leão de verdade. Alguém perguntou, eles drogaram o leão? Não, eles não. Não drogaram o leão. Eles não me drogaram e não drogaram o leão. E então, o domador veio para o estúdio com o leão amarrado. O leão arrastava o rapaz e eu estava um pouco nervoso. Então, o domador disse para mim, escuta, pastor Finley, coloque um terno velho quando o senhor encontrar o leão, no caso dele pular no senhor. Eu não quero que ele estraga um bom terno. E eu disse, você, você é uma boa pessoa. Não quer que eu estrague um terno? Daí, ele me disse, eu vou soltar o leão no palco, ele irá deitar no palco. Por favor, nunca passem na frente de um leão. Eu estou dizendo isso porque vocês podem encontrar um leão. E ele disse, você nunca passa na frente do leão. Ele disse, você chega perto do leão, por trás, ajoelha-se e coloca seus joelhos nas costas do leão. E coloca suas mãos ao redor da cabeça do leão. A cabeça do leão é imensa. Pesa 230, 270 quilos e massageia as laterais da sua cabeça. Ele vai gostar disso e você poderá sentir o pescoço dele mexer. E se ele gostar do que você estiver fazendo, ele jogará a cabeça para trás e abrirá a boca. Não fique nervoso. Eu disse, você está me dizendo para não ficar nervoso? Eu me lembro do primeiro dia que nós gravamos com o leão. Eu me ajoelhei atrás do leão, coloquei meus joelhos nas suas costas e eu estava assim, ô leão, oi, oi leãozinho, o produtor dizia, chegue mais perto. E eu cheguei mais perto um pouquinho e tentei tocá-lo e o produtor disse, não, chegue mais perto, está muito longe, muito longe. E finalmente eu cheguei perto dele e comecei a massagear o seu pescoço. E o leão virou-se para trás e abriu aquela boca. Sabem por que o leão fez aquilo? Acham que se eu tivesse encontrado um leão na floresta, ele faria aquilo? O que vocês acham? Se eu tivesse encontrado na floresta, eu não estaria aqui. A razão por que ele fez aquilo é uma só. Ele tinha um domador. E um domador tem tamanho, tamanho poder sobre o leão, que eu pude tocar o leão. Daniel ficou dentro da cova dos leões, mas ele tinha um domador. Ele tinha um domador que tornou os leões inofensivos. E existe um domador de leões. Existe um grande domador. E este domador está olhando para você hoje. Vocês estão enfrentando alguns leões da tentação nas suas vidas. Vocês estão enfrentando alguns problemas e tristezas. E parece que vocês caíram em uma cova de leões, lutando com a paciência, lutando contra a raiva. Vocês têm lutado contra a perda, têm lutado contra o ressentimento. Mas vocês não podem dominá-los. O leão parece estar rugindo nos seus ouvidos. Hoje você pede, Senhor, doma o leão. Senhor, acalma a tempestade. Senhor, fecha a boca. Do leão. E Deus, Deus o grande domador, vem para a sua cova dos leões.